Hoje é dia da gente falar sobre preparo do períneo pro momento do parto. E estou aqui com a Vivi novamente, que está na sua segunda gestação pra poder contar um pouco mais da experiência dela também. E aí, Vivi? Na sua primeira gestação, tu não chegou a fazer preparo de períneo, né? Não fiz preparo de nada. Assim, ela é pessoa sedentária, minha alimentação não era boa. E períneo, eu nem sabia o que era contrai e solta. Então, assim, pensa naquele períneo relaxado, que não faz nada. Então, era essa a minha realidade, minha vida no primeiro parto. Eu não fiz nada. Mas daí tu teve o parto natural, só que ele tu fez com o peridural pro parto, né? Peridural. E uma episiotomia, né? Fiz epígio. Tive que fazer epígio. Mas por causa que também perdeu um pouco dessa noção da força do direcionamento, né? Total. E tudo isso, gurias, acaba prejudicando quando a gente não sabe direito que força fazer ali embaixo. E o teu médico na época? Bom, fazem 5, 6 anos, né? Isso, a Nina tem 6 anos. E o teu médico, ele chegou naquela época te falar sobre os cuidados que tu deveria ter, sobre procurar uma fisioterapia pélvica? Naquela época também, acho que eu era... Acho que era muito vago ainda sobre falar de preparo de parto, sobre o uso do epinô. Tu conhecia o epinô? Nada. E agora, tu conhecia ou pra ti foi uma surpresa, assim, ver o epinô aqui? Eu nunca tinha visto ao vivo. Eu já tinha visto vídeo, já tinha visto preparos sobre ele, mas eu nunca tinha visto ao vivo. E nessa gestação, tu pretende se preparar pra... Total, total. Pretende fazer epinô, massagem perineal, tudo? Gostaria. Gostaria, pelo menos, de experimentar pra ver como que vai ser esse preparo, essa sensação. Principalmente porque eu não fiz na primeira. Então, pra poder ter essa comparação, né? Ver como que eu já tenho outro assoalho pélvico, né? Sim. Então, hoje em dia, eu treino... Se considera muito forte, hoje em dia, é outra realidade, né? A pessoa que não fazia nada no epinô e depois ela incorpora na vida o contrai solto, os treinos de força, de coordenação do assoalho pélvico, é outra percepção, é outra realidade. Então, eu acredito que, por si só, aí já vai ter muita diferença, né? E tu chegou a ficar com alguma coisa, assim, de incontinência urinária, de sensação de peso no canal, alguma queixa, assim, de enfraquecimento do assoalho pélvico, principalmente por causa da epísio, ou demora depois, dificuldade pra ter retorno de vida sexual? Muita demora, muita dificuldade depois, porque é realmente, assim, é um desafio. Nossa, é epísio! É uma dor muito, muito grande, é um corte muito profundo, que, né, que vem de dentro da vagina até sair na extremidade ali, bem externa. Então, começa lá dentro do canal vaginal e sai até... A gente pensa que é pra baixo, né? Não é pra baixo, é pro ladinho. Então, sai até o final da superfície externa da pele. Então, é um corte triangular, muito, muito profundo e é uma dor muito intensa. Então, até todo aquele tecido cicatrizar, pra mim, foi mais de... Nossa, foi mais de 45 dias. Eu acredito que devo ter chego, assim, nem perto de transar 60 dias. Sim. Porque é horrível. E, assim, eu lembro que era pra tomar remédio pra dor por 3 dias, eu fiquei tomando uns 15 dias. Eu dizia, pode me dizer o que tu quiser pro médico, mas eu não tenho, se eu não tomo remédio, eu fico assim, eu não consigo caminhar, eu tenho que caminhar de perna aberta. Então, acredito que muito tenha sido, porque eu não fiz preparo nenhum. E, gurias, essa episiotomia que a gente tá falando é aquele corte que o médico dá na região. E que não deveria ser considerado algo de protocolo. O ideal ainda, na verdade, o mais natural é deixar lacerar naturalmente, tá grau 1, tá grau 2, do que pegar e fazer um corte ali no tecido. Porque quando a gente faz um pique no tecido, o que acontece? Tu puxa uma camisa, se tu pegar e dar um corte aqui, se tu puxar o tecido, vai ver que ele... Ele pega e vai se cortando mais pro fundo. Então, a mesma coisa acontece quando a gente faz uma episio. Mas, se fizer laceração natural, às vezes ela vai lacerando aqui, aqui, aqui. Às vezes são coisas de pequenos pontinhos e não num ponto específico e com mais profundidade. Muita profundidade. É tudo, né? É desde o canal até a pele. Então, é toda aquela estrutura. Fica realmente muito sensível. E tanto por fora, quanto por dentro. Foi, assim, realmente um desafio. Mas aí cicatrizou, passou, eu não tive problema na cicatrização. Ainda bem. E aí, hoje em dia, eu não sinto mais nada. Não é mais um desafio. Mas gostaria agora, na próxima, de tentar fazer natural o máximo possível e não precisar da episio. E pra Vivi, por exemplo, que já teve sua primeira experiência e quer se preparar pra um segundo. O que a gente poderia fazer? O mundo ideal é procurar uma fisioterapeuta pélvica, uma fisioterapeuta obstétrica na tua cidade, que vá fazer um preparo do teu assoalho pélvico. Que, desde o começo, vai te falar pra fazer os exercícios perineais de fortalecimento da musculatura pra evitar disfunções futuras. Queda de bexiga, incontinência urinária e por aí vai. Mas, não que o exercício íntimo, o contrai solto, o pompoarismo, vá facilitar o momento do parto. Porque são forças contrárias. Durante o parto, a gente relaxa a musculatura do assoalho pélvico e faz força aqui com o abdômen. Então, vagina fica relaxada, abdômen que empurra pra baixo. E o preparo que tu faria com essa fisioterapeuta pélvica, com a fisioterapeuta obstétrica, seria de relaxamento do assoalho pélvico. E uma coisa bacana, Vivi, que tu, por exemplo, mora em Gramado, né? Não mora aqui em Porto Alegre. Lá tem fisioterapeuta pélvica. Certamente ela vai poder te acompanhar, te passar os exercícios. Mas, muitas vezes, até, não tem fisio pélvica na tua cidade. O que tu pode fazer? Tu pode aprender os exercícios e até mesmo pedir pro marido. Às vezes, tá aplicando em ti a massagem perineal pra ajudar nesse relaxamento e nesse alongamento. Então, tu vai, certamente, nesse meio do caminho. Ou vir em massagem perineal, que a gente pode fazer, começar a fazer por volta de 30, 32 semanas. E que vai trabalhar ali o relaxamento, alongamento, começar a preparar. E conforme tu vai passando as semanas e tu vai colocando o dedo no canal, tu vai sentindo que vai tudo ficando muito mais macio e flexível. Tu ainda não começou a perceber porque tá 18 semanas, né? Tá, maniz. Exato, mas tu vai ver que vai passando 25, 26, 30. Cada vez vai ficando mais macio e mais fácil de trabalhar. E também, hoje em dia, a gente tem a opção do Epinol. Que ele é muito utilizado fora do Brasil. Que ele é um balonetezinho. Dentro do console, ele vai revestido com preservativo. E se tu tiver o teu em casa, tu vai usar pra ti, ó. E semana após semana, a gente vai aumentando esse balãozinho aqui pra simular o tamanho da cabeça do bebê. Preparada, Vivi? Jesus, já passei por isso e ainda me dá um ave maria. Tem que sair da gente, né? Mas a gente dá um jeito, vai dar certo. Só que, além de todo esse preparo, assim, com Epinol, com massagem perineal, Vivi, Eu vejo que é muito importante a gente trabalhar a nossa flexibilidade do quadril Pra conseguir achar uma boa posição pro momento de parto. Porque hoje em dia, a gente sabe que a posição ginecológica Não é a posição mais ideal pra gente parir. Inclusive, tu tá pensando já em fazer um parto diferenciado dessa vez, né? Isso aí. Quais que são os planos? Então, a ideia é fazer o parto o mais natural possível, né? Então, aquele parto no quarto. Aquele parto que não necessariamente precisa ser deitado. Pode acontecer de ser deitado, mas a ideia é que O que me der vontade na hora. Se eu quiser ficar agachada, eu posso ficar agachada. Na banqueta, na piscina. Na banqueta, na piscina. Então, vai ter piscina. A ideia é ter no quarto mesmo. No quarto do hospital. Isso aí. Aí, ficar ali vendo o que que acontece. Quais que são os movimentos, o que que eu quero fazer. E, como a Ana bem explicou, Essa percepção que a gente tem, que a gente vai criando, Cria tanto com o aparelho de relaxamento. O treino de contrair e solta é essencial. Porque na minha primeira gestação, como eu não treinava contrair e solta, Eu não tinha noção do que era uma contração e do que era um relaxamento. Então, como se a vagina fosse uma coisa só que não tivesse vida, sabe? Que não tivesse essas conexões que a gente faz hoje em dia. Então, até pra que tu possa perceber se tá contraído ou tá relaxado. E se tá melhorando o relaxamento. E pra te entender isso dentro das posições, né? Que dirá pensar no parto depois, tipo, ah, tô relaxada em tal posição. Pra te criar essa percepção de estou relaxada e nessa posição tá me favorecendo, Esse treino de consciência. É levar a consciência lá pro períneo e eu consigo hoje em dia saber se eu estou contraindo, Forte, fraco, médio e se eu tô 100% relaxada. Então, isso pra mim é o que faz mais diferença. Eu tenho uma auto-percepção. E aí, de acordo com as posições que eu faço, bom, aqui eu não tô conseguindo relaxar. Bem como a Ana falou, dependendo deitada, a gente fica com pressão, diminui, né? O canal vaginal e eu não tô conseguindo relaxar. Então, vamos trocar. Então, pra criar esse autoconhecimento. É muito legal. E lembrando, gurinhas, que esse preparo de parto, esse preparo de períneo, ele é super seguro. Porque a gente tá trabalhando aqui embaixo, ó. Nos três primeiros dedos do canal, aonde tá localizada a nossa musculatura do assoalho pélvico. E a dilatação do parto é diferente, porque ela acontece aqui em cima, no colo uterino. Isso não vai ter nenhuma diferença o preparo em si. O que vai fazer diferença é a respiração, às vezes, lá do yoga. O treinamento, assim, das posições, pra tu achar posições que tu fique mais confortável. Porque, por exemplo, 90% das gestantes que eu já atendi, me falavam. Nossa, só de sentar na bola e ir pra baixo do chuveiro. Isso aí. Nossa, parece que agora eu aguento mais umas cinco horas ali de trabalho de parto e tudo mais. Cria resistência, né? Então, é super importante tu ir treinando as posições, trabalhando essa mobilidade pélvica. Porque, querendo ou não, gurinhas, precisa, ó, ter movimento desses nossos ossos do quadril. Isso aqui são os nossos ossos do quadril. Principalmente o sacro, o cox. Tudo isso aqui, ó, vai precisar fazer essa movimentação no momento do parto. Então, além de trabalhar toda a questão do preparo do períneo, é importante trabalhar flexibilidade, quadril. E também aprender a relaxar e soltar e não trancar a respiração nesse momento. Isso aí. Imagina, tu tá lá no momento do parto, encontrou uma posição que tu conseguiu relaxar o teu períneo. Percebeu que o períneo relaxou, aí tu não consegue ficar na posição porque tá doendo a tua virilha, tá doendo as tuas costas, tu tá sentindo pressão, tu não tem conforto suficiente pra ficar naquela posição. Então, é isso que a prática de movimentação, de yoga, busca. Ou então, tu chegou lá na posição, aí tu não consegue ficar lá porque tu tá ofegante, tu não tá conseguindo parar e organizar a tua respiração. A respiração acaba te atrapalhando mais do que sendo a tua aliada. Então, o yoga trabalha isso, essa flexibilidade do corpo inteiro pra te chegar lá, bom, eu quero ficar cocada. E tu fique bem cocada, confortável, relaxada, consiga perceber o períneo e consiga respirar direitinho. Então, vai te dar recursos, recursos pra se movimentar, recursos pra perceber o teu corpo e recursos pra respirar naquele momento que desafio. A gente sabe que o que predomina naquele momento lá são os nossos medos e os desafios. E a gente conseguir transformar isso em amor, em segurança, em confiança, pra que aquele desafio seja, né, ultrapassado. E lembrando que informação, gurias, eu acho que é a coisa mais importante. E não deixar pra se informar somente quando tiver nas 36, 37 semanas. Se já pensa em engravidar, já vai pensando no que tu vai querer. E mesmo que tu pense em ir pra uma cesariana, eu acho que nada melhor do que tu conseguir conquistar tranquilidade, né, pra reduzir toda essa angústia, essa ansiedade que muitas vezes vai surgindo nesse meio do caminho. Por isso que eu gosto muito da prática de yoga, porque eu acho que ele é um exercício leve, tranquilo, que estabiliza o nosso emocional e que pode ajudar muito em qualquer tipo de parto que tu vai fazer. Porque a ansiedade, ela também pode surgir dentro de uma cesariana, não somente dentro de um parto normal, né. Com certeza, com certeza. E muitas gestantes que planejam um parto mais natural e precisam muitas vezes ir pra uma cesariana, a parte emocional acaba sendo um desafio muito grande. E aí você ter esses recursos, controle da respiração, essa administração emocional, não no sentido de controlar e conter, mas no sentido de entender e usar o seu corpo ao seu favor, pra você ter a melhor performance naquele momento. É o que a gente quer que você seja, assim, a sua melhor versão naquele momento. Que você fique orgulhosa de você mesmo. Então a ideia desse treinamento prévio, dessa consciência prévia, é isso, é você ficar, não, tô me sentindo, tô preparada. E a gente nunca fica, né. A gente fica um pouquinho insegura. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente trabalha essas auto-percepções no nosso corpo, é sucesso. E deixa aqui nos comentários com quantas semanas tu tá, quais são as tuas expectativas, teus medos. Me conta se tu tá fazendo algum preparo, já, pro teu assoalho pélvico, ou mesmo pra treinar essas posições. Deixa as indicações, tu já vem fazendo essa preparação em alguma cidade. Ah, sou de São Paulo, faço preparação com tal físio. Porque tenho certeza que tu vai poder, assim, ajudar muitas outras gestantes. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o site da Vivi, que a Vivi tem uma escola de yoga online, gestante, mãe de duas meninas. E acompanha outras gestantes também, virtualmente. Eu tenho certeza que tu vai poder se sentir acolhida mesmo de longe, né Vivi? Isso aí. No yoga a gente tem um protocolo, que se chama protocolo de parto sem dor. Então são todas as posições e respirações que favorecem a vida da gestante e o trabalho de parto. Então quando tu chegar lá naquela posição pra parir, se tu desejar ter um parto natural, tu vai te sentir em casa. É uma posição que tu já fez várias vezes. Tu vai conseguir encontrar a consciência, vai conseguir te organizar ali e te sentir super bem. Assim como a respiração. Tu já vai ter treinado vários respiratórios e vai, não, agora minha respiração tá assim. Então eu tô me sentindo assim. Então eu vou deixar minha respiração desse jeito. A gente cria muito mais controle, muito mais percepção. É muito legal e tem várias gestantes em vários estágios da gestação. E também deixa aqui nos comentários tuas sugestões, o que tu quer entender mais sobre o momento de gestação, de pós-parto também. Que daí eu vou trazer a Vivi aqui pro canal pra gente poder ir conversando mais sobre esses assuntos. Então um beijo e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho